Dois caças Super Tucano da Força Aérea Brasileira destruíram ao meio-dia deste sábado uma pista clandestina de 280 metros de comprimento a 218 quilômetros de Boa Vista, capital de Roraima. A aeronáutica fez o primeiro reconhecimento do local no dia 11 de abril. Foram feitas imagens da pista com o auxílio de sensores infravermelhos. O local foi atingido por bombas aéreas de 230 quilos. O impacto formou crateras de 10 metros de diâmetro e 3 de profundidade. A ação foi acompanhada em tempo real pelo comando da Força Aérea na Operação Ágata 4, em Manaus. Segundo o comandante da FAB na Operação Brigadeiro Damasceno, a pista era usada pelo garimpo irregular, além de causar danos ambientais na região.